É isso aí meus amigos que acompanham as publicações do blog do Frederico Estamos aqui nesta sexta-feira, 30 de agosto de 2019 Como todos podem ver, estamos aí já a todo vapor Os preparativos para o sétimo encontro nacional de motociclistas O aparato de som já está sendo montado, a tenda está aí Os visitantes, expositores, comerciantes já estão aí Vamos aqui fazer um protesto contra o criador de passarinho que ocupa a Secretaria de Obras O Sr. Paulo Sérgio Cirilo Pela sua total incompetência, pelo total desprezo com a praça do governador Portela Que desde quando ele assumiu a praça, a praça nunca foi lavada E o mês de agosto, mês de muitos eventos, já tivemos a Feira da Providência Já tivemos a festa de agosto, ambos com muitos visitantes aqui E a praça imunda, igual a Apossilga O Sr. Paulo Sérgio Cirilo, como secretário de obras, está me sabendo como um bom alquimista Ele conseguiu transformar a praça do governador Portela na Apossilga Essa mancha aqui no chão, por exemplo, é óleo De uma barraca que foi invadida na festa de agosto E que o ladrão, a única coisa que conseguiu fazer foi derrubar a fritadeira E espalhou óleo E fizeram essa lim... Isso aí que está vendo Então, estamos aqui nesse fim de semana Mais uma vez recebendo turista E como é que está a nossa casa? Porca, imunda Porquanto um secretário de obra que sequer se preocupa em lavar a praça central da cidade Agora imaginam vocês os bairros periféricos da cidade Atenção pais, não tragam suas crianças para a praça do governador Portela Porque o chão está insalubre Pode se infectar É isso aí